Não tem nem o que pensar. Ah, será que ele se inspirou? Tudo isso, só mudou os nomes. Entendi. É a história de Turim Turumbar. E aí vem algo bem próximo aí, bem na cara, que é o Kalevala, Kulervo e os Filhos de Rurim. Sim, ou até quando o Diego esteve aqui fazendo a live, fizeram uma pergunta para ele sobre os Filhos de Rurim e eu me meti e falei, ó, Filhos de Rurim é o Kalevala. Eu acho que dessas obras, fora Legendarium, que o Christopher editou, e apesar que eu vou falar justamente da única que o Christopher não editou, o História de Kulervo acho que é a minha favorita, que foi editado pela Ellen Flieger. E assim, o Kalevala é uma coisa muito, muito doida, porque, geralmente o que a gente fala? Ah, os países nórdicos. Sim. E bota lá, Dinamarca, Finlândia, Noruega, todo mundo no mesmo pacote, todo mundo está passando frio lá no... está enxugando gelo. E... entre eles, também tinha essa questão de, ah, está todo mundo muito junto, tem a questão da língua. A língua é uma marcação muito forte para identidades nacionais. Sim. Então, eles tinham essa coisa que o... o finlandês é muito próximo do norueguês, eles não tinham nada que marcasse eles como a Finlândia. Uhum. E aí, em um determinado momento, num trabalho de arqueologia, encontraram o Kalevala. Ninguém sabia da existência do Kalevala. Que legal, hein? Isso mais ou menos na época do Tolkien ou em 1800? Mais ou menos na época do Tolkien, porque o Tolkien foi trabalhar nesse texto porque ele ficou fascinado justamente com isso. Uau. Porque era o sonho dele se realizando, só que em outro país. É, quem não sabe, galera, o Kalevala é da Finlândia, né? Sim, eles... São poemas... Dá pra falar que é uma... Não dá pra falar que é uma mitologia, dá... Se aproxima um pouco. Não chega a ser assim, porque não traz nenhum... Tem muita coisa. ...panteão e tal. Até porque ela é perto das outras, ela é muito restrita. Porque o finlandês também é uma língua mais recente do que as outras. Então, tem toda essa questão. Sim. Mas era o sonho do Tolkien se realizando. Um país que precisava afirmar a sua identidade, que não tinha essa mitologia. De repente, olha aqui, ó. Estava escondido. Encontramos uma mitologia. Ele ficou maluco. Ele foi descobrir o que que era o Kalevala. E, assim, o Kalevala, ele é tão importante que uma prima minha viajou e me mandou a foto. Ela tava na Finlândia. Eu acho que hoje em dia é um banco, alguma coisa assim. Mas tem prédios que são normais. Não são prédios históricos, não são museus. E tem adornos na arquitetura do Kalevala. Tem as figuras, os personagens e tal. E aí, tem essa demarcação de identidade. O reforço da língua do finlandês moderno. Sim. E tava quase inteiro. Não tinha tantas lacunas a serem preenchidas quanto a gente tem, por exemplo, no Biú. Se tinha, o Tolkien preencheu. Ele foi lá. Ele foi lá e fez. Então, quando ele descobriu isso, deve ter dado uma dorzinha no cotovelo dele, né? Por que não descobriram isso na Inglaterra? Exatamente. E eu acho que é tanto isso que, se você pegar o texto... Quer dizer, o Kalevala é muito maior. Tem muito mais histórias. Geralmente, assim, quando a gente fala o Kalevala, o Ciclo Arturiano, as edas, a gente não tá falando de um livro. A gente tá falando de uma série de textos que compõem essa história, essa mitologia. Enfim, como você queira chamar. Então, assim, o Kalevala, ele é imenso. Ele traz várias coisas. Tem mito fundador, tem tudo isso. Mas o que chamou a atenção dele foi a história de Culevo, que é justamente o livrinho que foi publicado. E, assim, eu não sei se vocês leram, mas não tem nem o que pensar. Ah, será que ele se inspirou? Então, ele só mudou os nomes. Entendi. É a história de Turing Turumbar. O sujeito que, quando criança, foi criado longe da família. Aí, um belo dia, ele já é um guerreiro. Volta, se apaixona por uma mulher. Foge com ela. Ela engravida. E aí, eles descobrem que eles são irmãos. Gente. Ele só trocou os nomes. Verdade. Porque a trama é exatamente a mesma. Inclusive, tem um personagem, que é o personagem que faz todo... Que faz o Culevo ser um guerreiro, que acaba enganando ele pra ficar com a irmã. Que, gente, é o Morgos. A única diferença é que, dentro do Kalevala, ele não tem o mesmo peso que o Morgos tem na mitologia do Tolkien. Mas, de resto... Sabe aquele meme? Me empresta seu trabalho, mas não faz igual. Entendi. É tipo isso. Ele só trocou alguns nomes. E, na hora de preencher as lacunas, tô preenchendo as lacunas, vou fazer a minha história. Então... Ele deu um tom mais Tolkieniano pros filhos de Húrin. É, assim... É muito mais poético. O texto original tem umas escatologias, tem mais sangue, tem mais traição, aquela coisa toda. E eu acho que, talvez, até por isso que ele seja um dos grandes contos o que é mais diferente. Entendi. Se você pensar no Beren Ludin, na queda de Gondolin e os filhos de Húrin, a gente sabe que é a mesma coisa porque eles estão ali no mesmo período. Mas ele é meio distoente. Ele conseguiu encaixar, mas ainda fica... Dá uma diferença mesmo, né? E é o único conto trágico. É o único conto que não tem um final feliz. Porque a história de Gondolin não tem um final feliz. É a mesma coisa. Ela se suicida. Tô dando spoiler, gente. Vocês não leram o filme de Húrin, desculpa. Mas quando ela descobre que eles são irmãos, ela se suicida, ele fica cego. Enfim, é a mesma coisa. Não é uma eu catástrofe? Não. Esse... É a única história do Tolkien que não termina desse jeito. Não busca o final feliz. Apesar dele buscar o final feliz em todas as histórias dele. Mas eu acho que é isso. Acho que ele ficou tão apaixonado pela história do Kalevala. E assim, não a história que o Kalevala conta. Mas a história de como o Kalevala foi descoberto. Que ele só absorveu aquilo. É um dos poucos que vamos dizer assim. Que ele não mastigou e colocou no Silmarillion. Ele só pegou e falou vou botar isso aqui na minha história. É que o Tolkien ele tinha caráter. Ele era um bom homem. Porque se ele fosse uma má pessoa ele escreveria Os Filhos de Oren. Nessa pegada enterraria. Mandaria alguém ir lá descobrir. Falando ó eu acho que veja bem escreveria em anglo-sacção. Não faria o trabalho dele do história de Kulevala. É, pra não dar na cara né? Pra ninguém fazer a pôr. Em finlandês quem vai ler em finlandês? Só um dos finlandeses. Se descobriram lá na Finlândia é porque copiaram daqui. Legal, legal. Isso aqui é mais antigo que o finlandês então vamos usar essa discrativa filológica. Beleza. Tipo isso. O Guilherme mandou uns textos aqui. Vou tentar ler tá? Vamos ver. Ele falou assim ó Vale lembrar a noção de palavra asterisco da filosofia da filologia a palavra perdida que só pode ser reconstruída hipoteticamente pelos estudiosos e como ela repercute na visão criativa de Tolkien. Aí ele continua aqui. Tolkien construía realidades asterisco de modo que a Terra-média é o nosso mundo mas em uma época imaginária que analisa isso magistralmente é o bom e velho Tom Chippey. Realidade de asterisco é essa ideia de multiverso. Legal, legal. Eu não assisti mas eu sei que tá todo mundo falando dark. É. Tem um monte de realidades para... Realidade de asterisco é isso. Você criar uma linha paralela. e sim o Gui tem toda razão porque a ideia da filologia e da linguística histórica hoje em dia é você ir indo, indo, indo até você chegar ali no primordial porque aí agora a gente vai entrar numa discussão louca então eu vou ser breve porque senão vai virar aula de linguística isso aqui. as línguas elas surgiram todas de um mesmo ramo com uma imagem linda de uma árvore se vocês jogarem árvore do indo-europeu no Google vocês vão ver então cada ramo da árvore é uma língua moderna e elas vão se prendendo por troncos então assim o mais óbvio espanhol português francês se ligam ao latim que vai se ligar a esse indo-europeu então no fundo todo mundo tá contando a mesma história porque lá no indo-europeu as pessoas que falavam indo-europeu seja lá como fosse essa língua já contavam histórias então sempre se você dá aquela forçada e for analisar você vai perceber o que se chama geralmente de arquétipo que é aquela mesma história se repetindo porque de uma certa forma é que é E assim ficou pronto.